Olá, no programa Nossa Saúde de hoje vamos falar sobre uma boa notícia para os pacientes com câncer de próstata no estado. O CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, está realizando um procedimento inédito no estado, a bracterapia, que é um tipo de radioterapia menos invasiva e com melhores resultados. Vamos saber como funciona esse procedimento e quais as vantagens, a partir de agora. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Paulo Marcelo Rodrigues, radio-oncologista do CEPOM. Dr. Paulo, muito obrigada por estar aqui participando conosco do programa Nossa Saúde, um prazer. Prazer é meu, agradecemos aqui do CEPOM pela oportunidade de falar da bracterapia de próstata e também para falar sobre a conscientização do câncer de próstata. É, assuntos bastante importantes, né? Vamos começar então explicando o que é a bracterapia. A bracterapia é uma modalidade de tratamento dentro da radioterapia. Esse prefixo brach significa contato. Então a bracterapia basicamente significa que a fonte de radiação, que vai dar uma dose bem alta no tumor, consequentemente levando à morte tumoral, ela fica em contato do tumor. Porque dentro da radioterapia tem a teleterapia, que é a radioterapia convencional, que o tele significa distância. Então basicamente o paciente fica deitado numa mesa de tratamento e a uma certa distância tem uma fonte de radiação, que emite a radiação, que vai ser terapêutica. E a bracterapia, que a fonte de radiação fica em contato do tumor e com isso dá mais dose de radiação e consequentemente melhores resultados. Ou seja, na bracterapia, ela seria uma radioterapia mais concentrada no foco do problema. E a radioterapia convencional, ela atingiria o corpo por inteiro? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, por exemplo, caso de câncer de próstata. O paciente tem que fazer uma radioterapia externa por câncer de próstata. É feito o feixe de radiação na região da pelve. Não é todo o corpo que vai receber radiação, mas a pelve recebe. Consequentemente, bexiga recebe uma dose importante de radiação, reto, alça intestinal, fêmur e consequentemente traz mais toxicidade para o paciente. Quando faz a bracterapia de próstata, que é a nossa novidade aqui no CEPOM, a gente agulha o paciente em torno de 17, 16 agulhas dentro da próstata e a ponte de radiação vai nessas agulhas e emite dentro da próstata a dose de radiação. Então, já que a radiação está sendo feita de dentro para fora, não de fora para dentro, bexiga recebe menos radiação, reto, menos radiação, alça intestinal. Então, esse paciente acaba tendo menos toxicidade, além de ter melhor resultado terapêutico. E desde quando que o CEPOM, que fica aqui na capital catarinense, está oferecendo esse tipo de tratamento para pacientes com câncer de próstata? A gente começou esse tratamento no mês passado, em dezembro, já realizamos quatro sessões de bracterapia. A gente está sendo pioneiro no estado de Santa Catarina. Isso é já um tratamento bastante conhecido no mundo, já é um tratamento bastante consolidado, mas infelizmente no estado a gente não fazia. Então, a gente começou agora recentemente, né, para os pacientes do SUS, do estado de Santa Catarina, com câncer de próstata, que tem indicação de fazer a bracterapia. Você falou um pouquinho, mas eu queria esmiuçar um pouco quais são as vantagens para o paciente com câncer de próstata, em fazer a bracterapia, aí comparando, claro, com a radioterapia convencional. O que que ganha esse paciente? Perfeito. Então, já que a fonte de radiação está dentro da próstata, se a gente consegue dar uma dose bem alta de radiação, esse paciente tem uma sobrevida livre de doença maior. Então, é mais difícil ele ter uma falha bioquímica, é mais difícil a doença voltar no futuro. Então, ele acaba tendo melhores resultados. Também tem essa questão da toxicidade, que a gente acabou de conversar, que dá menos toxicidade na bexiga, dá menos toxicidade retal, então, esses pacientes têm menos efeitos colaterais no tratamento. Por exemplo, quais são os efeitos colaterais? Eu gostaria que você falasse depois um pouquinho sobre os efeitos colaterais. Mas pode perguntar, por favor. Dentro dos efeitos colaterais, assim, o paciente faz a radioterapia, é comum ter um pouco de ardência para fazer o xixi, uma disúria, é comum soltar o intestino, ter diarreia, é comum também esse paciente ter disfunção erétil, e quando faz a baracterapia, é possível ter essas toxicidades, acaba tendo essas toxicidades também, só que uma porcentagem menor. Então, eles têm menos toxicidade visical, têm menos toxicidade retal, têm menos chance de ter incontinência urinária, cada vez mais, tendo pacientes mais jovens, com planos de próstata, isso acaba sendo uma preocupação importante quando vai fazer o tratamento para ele, essa questão da disfunção erétil, e também é um tratamento mais curto. Então, basicamente, o paciente que faz a radioterapia convencional, ele faz 38 sessões de radioterapia. São sessões diárias, de segunda a sexta-feira, sábado e domingo não faz, e acaba totalizando sete semanas. Quando faz a bracterapia, em muitos casos, só em duas aplicações de bracterapia, no intervalo de uma semana, o paciente já consegue terminar o tratamento. Então, fazendo a bracterapia, em muitos casos, em duas semanas, com apenas duas aplicações, você faz o tratamento, e quando faz a radioterapia externa, são sete semanas de tratamento, o paciente tem que vir todos os dias ao serviço da radioterapia. Então, a gente tem melhores resultados, menos toxicidade, e é um tratamento mais curto quando faz a bracterapia de próstata. E aí, quando a gente fala num tratamento mais rápido também, a gente pensa que tem pacientes de todo o estado que vêm para Florianópolis e que, de repente, quando tem que fazer uma radioterapia, um processo tão longo desse, sete semanas, que tem que ficar aqui, tem que arrumar um lugar para ficar, tem custo com relação a isso, tem familiares que têm que acompanhar. E aí, quando você fala também nessa diminuição de tempo, também é um grande benefício nessa questão de todo o deslocamento que o paciente tem, de todo o gasto que ele tem para vir para cá, né, doutor? Sim, perfeito. Até esse é um problema mundial, na verdade, o serviço de radioterapia. Então, cada vez mais está surgindo o protocolo para a gente fazer esse hipofracionamento, tentar encurtar o máximo possível o tratamento para facilitar para o paciente. Porque, realmente, para muitos, fica difícil esse deslocamento diário de sete semanas no serviço da radioterapia. Dá para dizer que ganha em qualidade de vida, né? Sim, ganha em qualidade de vida, resultados, toxicidade. A radioterapia traz bastante benefício, é por isso que a gente fez esse projeto aqui para o CEPOM. A gente já estava há alguns anos batalhando para efetivar esse projeto, a gente fez através do PRONOM, que é um programa do Ministério da Saúde, que acaba capacitando algumas empresas a financiar projetos oncológicos. A gente fez esse projeto em 2015, tem uma burocracia, acabou demorando alguns anos, mas a gente conseguiu efetivar agora, até nesse ano, que foi um ano difícil, 2020, né? Com todo o COVID-19 no fundo de cena, mas mesmo assim, a gente conseguiu efetivar esse projeto. Bastante importante. Inclusive, a nossa equipe, ela preparou uma reportagem para mostrar como é que o CEPOM conseguiu viabilizar esse procedimento, né? Que você viu aí que o doutor falou, tão importante, né? Com um ganho de qualidade de vida, de resultados maiores para pacientes com câncer de próstata. A nossa equipe, então, vai mostrar agora detalhes e também conversamos com um dos primeiros pacientes a fazer esse tipo de tratamento. Só uma olhada. Para o tratamento ser viabilizado em Santa Catarina, foi preciso percorrer uma longa jornada. O projeto começou lá em 2015 e contou com a dedicação de profissionais do CEPOM e da fundação de apoio ao Emosc CEPOM que trabalhou na captação dos recursos financeiros. O doutor Guilherme Genovês tem mais informações para a gente. Olá, doutor. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado por proporcionar esse momento de esclarecimento à população. Ótimo, doutor. Vamos começar, então, explicando para a população como que foi possível, então, viabilizar esse projeto tão importante para Santa Catarina. A gente conta, primeiro, com as fontes disponíveis de financiamento dentro do Estado de Santa Catarina, que há fontes de financiamento, dentro da União, dentro do Ministério da Saúde e Ciência e Tecnologia também, a gente tem algumas fontes de financiamento, e através também de doação e de empresas catarinenses que se dispõem a ser parceira da FAES com relação à viabilização desses projetos. Esse projeto específico que a gente captou esse dinheiro dentro do Programa Nacional de Financiamento de Oncologia, chamado PRONOM, que é uma linha de financiamento em que o governo capta junto empresas doadoras que podem doar até 1% da sua dívida com o fisco, elas podem doar isso para esse Programa Nacional de Oncologia. Aí é feito um pool de doadores, esse pool de doadores gera o recurso necessário para que a gente possa fazer as adquisições. O Edson foi o primeiro paciente a realizar o procedimento no CEPOM. Ele conta que o convite foi uma ótima surpresa e que aceitou na hora ser voluntário para a bracterapia. A gente estava esperando já para fazer as marcações, para iniciar a rádio, porém, eu já tinha lido sobre a bracterapia e vi que a bracterapia só tinha no Brasil no hospital particular. Aí, quando veio a notícia que eu seria voluntário para a bracterapia, eu aceitei. Então, no dia 10 de dezembro, foi a primeira bracterapia que eu fiz esse procedimento. Aí, eu pude entender que eu fui o primeiro do Estado, a primeira estreia da máquina e no dia 18, eu fiz o segundo procedimento. A fé é uma coisa que as pessoas têm. Acreditem em algo, não necessita ser uma religião em si, mas a gente estava preocupado em casa. Como que eu vou fazer? Eu queria fazer a braca, não podia operar, porque eu não queria ficar 40 dias fazendo a rádio, porque a rádio, além de ser a radiação, ela é bem precisa hoje em dia, mas ela é prejudicar outras áreas, porque o som descoagulado eu teria certeza que eu ia ter algum sangramento depois. E a braca é o ideal, por quê? Porque as agulhas são inseridas diretamente na próstata e a radiação de alta potência é colocada dentro da próstata. Então, não há vazamento, como na linguagem mais simples, para outros órgãos. Aí a minha esposa falou, se a Brac você não pode ir a São Paulo fazer, São Paulo pode vir até você. Foi a surpresa, no dia, os médicos de São Paulo estavam juntos aqui. Então, isso aí, a gente agradece a Deus, e a fé até da minha esposa me animar, porque foi um baque, né? A gente mexe muito, porque infelizmente o homem mexe com um pouco a sua masculinidade. Existe um preconceito muito grande. Tenho conversado com pessoas e tenho visto aí que é muito latente na sociedade masculina e é uma coisa tão simples de se resolver para nos encadear outro problema, porque eu vejo pessoas com câncer nos ossos, nos rins, que começou da próstata e não foi tratada. Alguns arrependidos porque não tiveram coragem de ir ao médico e fazer um toque. O último dura três minutos, que é um diagnóstico também, um dos mais precisos. Isso aí é uma coisa que eu sempre converso, sempre estou tentando alertar amigos e pessoas conhecidas. Doutor, conta para a gente um pouquinho como é a recuperação de um paciente que passa pela bractorapia. É uma recuperação imediata. O paciente vem para nós, a gente faz uma consulta, a gente pede uma avaliação também anestésica, já que é um procedimento, o paciente tem que fazer sedado, anestesiado. Se a equipe da anestesia liberar o procedimento, então isso é feito pela manhã, a gente está colocando para fazer as quartas-feiras aqui no CEPOM, em torno de três horas e meia, quatro horas, cada procedimento. É colocada uma sonda visical também na bexiga do paciente. Termina o tratamento, o paciente se recupera da anestesia anestesia na nossa sala de repouso, a gente verifica se a urina do paciente está ok, tiramos a sonda, ele consegue urinar espontaneamente, está liberado para ir para casa. Não precisa ficar internado, como o caso de uma cirurgia, depois do procedimento. Então, no mesmo dia, o paciente faz o tratamento e já vai para casa. Olha que maravilha. E como é que é a estrutura? É preciso, é usado, é utilizado o robô? Como é que é essa tecnologia? Conta um pouquinho para a gente. A gente precisa de uma sala de bracterapia que a gente já disponibilizava aqui no CEPOM. Então, já faz mais de 10 anos que a gente já fazia bracterapia ginecológica para tumores de colo uterino, de câncer de colo uterino, tumores de endométrio. E agora, então, a gente já tinha estrutura para bracterapia. Já tinha um robô que tem a fonte de radiação, que é a URIGEN-192, que é uma fonte de radiação que a gente tem que portar da Europa a cada 3, 4 meses. Então, toda a estrutura a gente já possuía. O que a gente precisava era de um ultrassom, porque através de radiação, que a gente vai agulhar a próstata e os acessórios para fazer a bracterapia de próstata. Então, o grosso a gente já tinha. Agora, com o projeto do PRONO, que a gente conseguiu esses acessórios finais para a gente efetivar a bracterapia de próstata. Todos os pacientes diagnosticados com o câncer de próstata, eles podem fazer esse procedimento de bracterapia ou não? Isso é uma ótima pergunta. Quando a gente fala em câncer de próstata, a gente tem uma tendência a colocar tudo no mesmo cesto, no mesmo balaio. Só que dentro do câncer de próstata tem vários subtipos. Tem câncer de próstata muito baixo risco, baixo risco, risco intermediário, alto risco, muito alto risco e paciente que, infelizmente, já abre o diagnóstico metástase, principalmente metástase e óssea. Então, a gente vai ter que estratificar qual risco que esse paciente tem para indicar a bracterapia. Além da bracterapia e da radioterapia, tem outras modalidades terapêuticas também. Esse paciente pode fazer a cirurgia, tem crioterapia, tem o que a gente chama de raio FU, que é ultrassom de alta densidade. Mas, basicamente, esse paciente ou faz a radioterapia ou faz a cirurgia ou, naqueles casos, que é de muito baixo risco e baixo risco, também tem a opção que a gente chama de segmento ativo. O que é esse segmento ativo? O paciente não opera e não faz a radioterapia. Só que, de tempos em tempos, ele tem que ficar fazendo o PSA e ficar fazendo novas biópsias. Se o tumor é mais agressivo, aí sim faz a radioterapia ou a cirurgia. Então, essa conversa é feita com o paciente no âmbito de uma equipe multidisciplinar, com o urologista, com o oncologista clínico, com o radioncologista, que é o meu caso. A gente conversa com o paciente, explica as modalidades de tratamento baseado na certificação de risco que ele está e, juntamente com o paciente, a gente acaba determinando qual tratamento que você vai fazer. O paciente vai avaliar os riscos, os benefícios, as toxicidades de cada tratamento, que são tratamentos com resultados semelhantes em relação à terapêutica, só que com toxicidades diferentes. O paciente acaba escolhendo se ele vai querer operar, se o paciente vai querer fazer a radioterapia. Aí, dentro da radioterapia, a gente escolhe fazer a bracterapia, que tem aquelas vantagens que a gente já conversou, em relação à radioterapia convencional. Então, tem vários tipos de tratamento para o câncer de próstata que a gente acaba discutindo conjuntamente com a equipe multidisciplinar, juntamente com o paciente para tomar a decisão terapêutica. Aí, cada caso é um caso, né? Tem que ser estudado, analisado, de forma individual. Isso, o resumo é que cada caso é um caso, exatamente. Cada vez mais a oncologia, o tratamento está bastante individualizado. Doutor, o senhor falou que o CEPOM está realizando esse tipo de procedimento desde dezembro do ano passado, nós estamos agora em fevereiro, né? Mais de quantos pacientes a gente pode dizer aí que já utilizaram desse tratamento? Seis pacientes, mas a nossa ideia é fazer uma vez por semana ou duas vezes por semana. Somente a gente tem a ideia de fazer pelas quartas e feiras de manhã, mas claro que isso também depende da demanda de pacientes com câncer de próstata que vem até nós para fazer o tratamento, mas eu acredito que vai ficar nessa média de um a dois pacientes por semana. Dá para especificar em média quantos por cento dos pacientes que procuram o CEPOM, eles têm câncer de próstata? Ou é difícil de quantificar isso? Olha, tem uma estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que para esse triênio de 2020 e 2022, a gente tem mais do que 65 mil casos de câncer de próstata no ano. Então, uma incidência é um volume muito grande de pacientes, né? O câncer de próstata, tirando tumores de pele, é o câncer mais incidente na população masculina, então tem um volume bastante grande de pacientes que a gente acaba atendendo aqui na radioterapia. Está em torno de dois, três pacientes por semana, que vem fazer a avaliação conosco aqui no serviço. Doutor Paulo, a gente faz agora um breve intervalo, não sai daí porque a gente volta em instantes e continuamos então falando um pouquinho mais sobre a bracterapia, esse procedimento inédito que está sendo realizado pelo CEPOM aqui na capital. Até mais. Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente continua aqui o nosso bate-papo com o doutor Paulo Marcelo Rodrigues, radio-oncologista do CEPOM. Doutor Paulo, a gente falou no primeiro bloco sobre a utilização da bracterapia para o câncer de próstata no CEPOM, mas além de tratar esse tipo de câncer, a bracterapia pode ser usada também para tratar outros tipos da doença, por exemplo? Sim, inclusive aqui no CEPOM a gente faz bracterapia para câncer de colo uterino, a gente tem um volume bastante grande de pacientes que tem que fazer bracterapia para câncer de colo uterino, tem bracterapia em fase que também para câncer de endométrio e agora a gente começou bracterapia para câncer de próstata, mas também é possível fazer bracterapia para tumores de partes moles, bracterapia para câncer de esôfago, bracterapia para câncer de pulmão, enfim, é uma possibilidade muito grande de tipos de tumores que a gente pode fazer a bracterapia. No Brasil, infelizmente, não tem uma cultura forte de fazer bracterapia, isso é mais comum na Europa, principalmente na França, mas é um tratamento muito bom, tem várias vantagens, infelizmente no Brasil isso acabou não decolando muito porque até na tabela do SUS era muito restrito, as indicações para fazer bracterapia, ficava restrito basicamente para câncer de colo, uterina e endometro, agora recentemente na tabela do SUS está contemplado também bracterapia de próstata, também mais um motivo que nos anima a fazer, mas sim é possível para fazer bracterapia para quase todos os tipos de tumores. Santa Catarina se espelhou em algum modelo de alguma cidade do exterior para trazer para cá esse procedimento? em 2015 quando a gente fez o projeto a gente teve a oportunidade de visitar o Hospital do Amor de Barretos que é um serviço um hospital oncológico muito completo muito bom a gente já criou uma amizade com os doutores com os médicos de lá com a equipe de lá inclusive para o nosso treinamento que a gente fez no mês passado a gente convidou os médicos de Barretos para fazer o treinamento conosco que a gente já tem já uma amizade de anos então o que a gente acabou se espelhando foi o Hospital de Amor de Barretos porque é um hospital com bastante características semelhantes ao CEPOM que é um hospital que tem um volume grande de pacientes de SUS então foi ali que a gente buscou a nossa inspiração maior o Hospital de Amor de Barretos A bracterapia ela é um procedimento caro se fosse feito de forma particular quanto em média um paciente gastaria para fazer esse tratamento? Sim, é caro se o paciente quer fazer o tratamento inclusive aqui no estado de Santa Catarina não é possível que só nós o CEPOM que disponibilizamos a tecnologia para fazer a bracterapia de próxima mas se ele escolhe fazer em outro estado principalmente em São Paulo que tem alguns serviços particulares que pode fazer varia claro de hospital para hospital mas fica uma média de 15, 20 mil reais ou até mais A ideia é trazer esse procedimento para outros hospitais aqui de Santa Catarina? A ideia inicial nossa é ficar restrita realmente ao CEPOM porque é um projeto nosso aqui do CEPOM mas claro se algum outro hospital que atende pacientes oncológicos que tem serviço de radioterapia também ficar disponível a trazer essa tecnologia ótimo também o estado como todo vai ganhar a fila de espera diminui mas por enquanto é só o CEPOM que está fazendo nós que somos pioneiros com esse tratamento e eu desconheço algum outro serviço até que tenha algum projeto pelo menos a curto prazo de fazer bracterapia de próstata aqui no estado de Santa Catarina Como é que é o treinamento da equipe para fazer esse procedimento? O treinamento a gente fez aquela visita no hospital de Amor de Barretos inicialmente para ver a efetividade para ver se é factível realmente a gente ter esse tipo de tratamento no CEPOM então após essa visita a gente viu que é bastante factível que a gente tinha a estrutura básica para fazer a bracterapia de próstata e depois a gente conseguiu que o próprio pessoal de Barretos viesse até aqui a Florianópolis para fazer o treinamento junto com a gente com a equipe da enfermagem com a equipe de física médica que a gente trabalha junto com o físico a ombro a ombro que é um profissional super capacitado super especializado para fazer esse treinamento também então eles vieram até nós para fazer o tratamento conjuntamente Na sua opinião quais são os maiores desafios do CEPOM no combate ao câncer e aí falando de câncer de uma forma geral Não só o CEPOM mas todo o serviço oncológico é a conscientização por isso que é importante os meses de conscientização em relação ao rastreamento em relação à importância do tratamento do câncer então em relação ao câncer de próstata a gente tem o novembro azul que é o novembro de conscientização quando a gente fala em conscientização isso leva a ação então o paciente ele tem a ação de procurar um especialista para ver se tem necessidade dele fazer o rastreamento se ele tem necessidade né mas no caso até de fazer o tratamento que inicialmente acaba sendo com o urologista então até para o câncer de próstata isso é uma uma boa pergunta em relação à conscientização porque isso tem algumas algumas questões bastante discutíveis todo homem tem a necessidade de fazer o rastreamento para o câncer de próstata então ainda não está claro que para o câncer de próstata a maioria dos homens eles têm benefício do rastreamento do câncer de próstata e que esse benefício vai superar os riscos dos exames então o que que se tem de recomendação básica homem acima de 40 anos que teve dois familiares de primeiro grau então um irmão ou um pai com câncer de próstata com uma idade menor do que 65 anos já é um indicativo de procurar um urologista para avaliar a necessidade de fazer o rastreamento e alguns exames se acima de 45 anos tem que ver se ele já teve algum parente de primeiro grau que teve câncer de próstata com menos do que 65 anos e no restante dos homens acima de 50 anos e ele tem uma expectativa de vida acima de 10 anos já tem uma indicação de fazer consulta com o urologista para verificar a questão do rastreamento existe também fatores de risco por câncer de próstata então a idade acaba sendo um fator de risco importante quanto mais velho o homem mais chance ele tem que ter o câncer de próstata também raça descendentes de africanos caribenhos também tem uma uma chance maior de ter câncer de próstata então história genética história familiar então são fatores de risco que a gente tem que ficar atento a gente tem que conscientizar através do novembro azul esses fatores de risco para a população ficar alerta e ver se ela fica inserida nesse grupo de risco que tem a necessidade de fazer consulta com o urologista e avaliar o rastreamento você tem percebido também um pequeno aumento aí no número de pessoas mais jovens homens mais jovens com câncer de próstata o que explica isso? então isso tem várias discussões vários estudos avalendo isso então tem alguns fatores de risco ainda não tão bem claros que a gente chama fatores de risco incerto que talvez nos dê uma resposta por que cada vez mais a população jovem está tendo câncer de próstata então o tabagismo acaba sendo um fator de risco a se pensar uma dieta rica em gordura uma dieta que não é balanceada parece também que acaba sendo um fator de risco por câncer de próstata obesidade também parece que acaba sendo um fator de risco por câncer de próstata então parece que o estilo de vida esse estilo de vida que a gente tem infelizmente desequilibrado acaba propiciando então essa população mais jovem está tendo cada vez mais câncer de próstata o senhor acredita que ainda haja muito preconceito com relação até ao homem procurar um urologista fazer os exames que tem que fazer ainda existe isso ou já tem melhorado como é que o senhor percebe essa situação? tem melhorado mas ainda tem preconceito principalmente isso não só no Brasil na população da América Latina como um todo a nossa cultura infelizmente ainda tem um preconceito em relação ao toque retal mas lembrando que o toque retal junto com o PSA que é o exame de sangue que faz que nos orienta se o paciente tem uma suspeita ou não de câncer de próstata ele é bem importante nesse rastreamento porque tem pacientes que fazem o exame de sangue do PSA e ele está normal e vai verificar a suspeita só através do toque retal só através do toque retal que da urologista o médico acaba avaliando que tem um nódulo que tem uma consistência uma consistência diferente na próstata e ali acaba sendo indicativo de fazer uma biópsia então a gente não pode fazer o rastreamento apenas com o exame de sangue tem que vencer essas barreiras tem que vencer esse preconceito e sim tem que fazer o toque retal se tiver necessidade de realizar o rastreamento e a gente fala que sempre vale reforçar que quanto mais cedo o homem o paciente tiver esse diagnóstico muito maior é a chance de uma recuperação né doutor isso tem que os homens tem que se conscientizar de uma vez por todas sobre isso né sim na oncologia em geral o tempo é crucial a gente conseguir fazer o diagnóstico o mais cedo possível para iniciar o tratamento o mais cedo possível com certeza isso vai impactar em sobrevida em cura nesse momento de pandemia do coronavírus qual o impacto aí da covid-19 no trabalho do CEPOM a gente vive numa pandemia que é o covid-19 que é uma pandemia única mas a gente não pode esquecer que o câncer também é uma pandemia é uma pandemia mais antiga que o covid-19 é uma pandemia mais mortal que o covid-19 e não é que só porque a gente tem que manter as medidas de de cuidado em relação ao covid que a gente tem que esquecer do restante da saúde do restante do corpo então sim a gente tem que manter os cuidados em relação ao covid mas a gente não pode esquecer do rastramento dos exames de prevenção em relação à oncologia tem que ficar bastante atento a isso quer dizer é o autocuidado é a pessoa se observar é a pessoa realmente cuidar da sua saúde se preservar porque ninguém vai fazer isso por ela né doutor sim exatamente exatamente e pra gente encerrar nossa entrevista que recado que alerta que o senhor deixaria aí pros nossos telespectadores com relação ao câncer de próstata enfim com relação à saúde de uma forma geral é muito importante inicialmente no âmbito do SUS fazer consulta com o médico da unidade de saúde que o médico da unidade de saúde vai verificar se o paciente tem necessidade de fazer o rastramento de fazer algum exame se tem necessidade de encaminhar para o especialista então é muito importante a população masculina em relação ao câncer de próstata tenha isso em mente que é o câncer com maior incidência no homem que ainda infelizmente tem uma mortalidade alta e que essa conscientização é muito importante para se vencer a cura do câncer de próstata Maravilha doutor que bom poder mostrar esse serviço inédito no estado oferecido pelo SUS pelo CEPOM parabéns pelo trabalho de vocês ainda mais sucesso e muito obrigado por dividir todas as experiências essas informações aqui conosco com o nosso público Muito obrigado também nós aqui do CEPOM que agradecemos toda a equipe do CEPOM a gente fica agradecido queria também já aproveitar agradecer a direção do hospital que ajudou muito nesse projeto a FAES que ajudou muito nesse projeto a concretizar e a vocês também que ajudam a levar a população de maneira geral através dos meios televisivos essa conscientização do câncer de próstata Maravilha parabéns a todos e mais uma vez muito obrigada até uma próxima doutora e assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje a você muito obrigada pela audiência e a gente vai estar esperando uma próxima até lá Música Música Música